Olá meus náticos, hoje tem trabalho aqui no salão, então hoje temos progressiva e um cabelo bastante cacheado, certo? E eu vou usar a Prolis mais 3D da Garota Poderosa E eu começo aí a lavar o cabelo com shampoo, esse cabelo eu lavei duas vezes, tá? É um cabelo bem cacheado, então eu lavei bastante aí a raiz, tá? Então eu passei o shampoo duas vezes, esfregando bem, eu fui fazendo uma massagem com shampoo de 3 minutos E enxaguei o cabelo retirando todo o shampoo dos fios sem deixar resíduo nenhum, certo? E em seguida aí a gente vem com aquele tratamento que eu estou fazendo e estou gostando muito Que é o tratamento pós-química, melhor, eu faço um pré-química e um pós-química, tá? E eu usei aí o cronograma 3 em 1 da Garota Poderosa nesses fios e fiquei magiando durante 5 minutos Enxaguei todo o cabelo, retirando todo o produto E vamos lá para a cadeira secar este cabelo e vocês verem como é que está esse cabelo antes do alisamento E vamos lá meus amores, cabelo bem cacheado, a gente começou aí todo o processo de secagem E eu sequei esse cabelo uns 80% a 90%, certo? Desse jeitinho aí, jato de secador, a gente foi secando É um cabelo bem cacheado, eu já tinha feito uma progressiva nesse cabelo tem mais ou menos 1 mês e 15 dias A progressiva não pegou direito, tá? E eu resolvi fazer diferente dessa vez Então, cabelo seco aí, para vocês verem como é os cachinhos dela Então, alisou bem pouco e a última progressiva que eu usei neste cabelo foi o da Rubelita E vamos lá para a nossa progressiva da Prolis Comecei aí a divisão do cabelo e eu dividi esse cabelo em 3 partes, certo? E a parte de trás, que é a parte mais ondulada Eu fui pegando mechas bem finas, depositando bastante produto e alinhando com pente Aí foi a aplicação de cabelo todo Então, eu vim com o pincel, passando embaixo, passando em cima Bastante produtos mesmos, mechas finas e alinhando com pente Desse jeitinho aí, como vocês estão vendo no vídeo É um cabelo bem cacheado, me deu um pouco de trabalho esse cabelo para alisar, certo? E eu queria que ela saísse daqui com resultado esperado Porque da última vez, não alisou Eu pedi para ela esperar um pouquinho, um mês, tratar o cabelo Para depois a gente vir fazer novamente a progressiva, tá? Então, desse jeitinho, mecha, mecha Fui passando produto, bastante produto Para eu ter certeza que o cabelo absorveu todo o produto, tá? E dando mais prioridade em passar produto aonde estava mais cacheado E alinhando com pente Deixei o tempo de pausa, o produto no cabelo dela Por aproximadamente 40 minutos E fui para o lavatório para poder enxaguar este cabelo Bom, meninas, depois dos 40 minutos Eu tirei mais ou menos uns 30% da progressiva do cabelo dela Eu não tirei totalmente, não, tá? E fui, fiz aquela pré-secagem, como eu faço sempre Tirando todo o excesso de água com o secador E vim escovando Dessa vez, nesse cabelo, que poderia ser um cabelo cacheado Eu fiz uma escova Eu capixei bastante na escovação Aliando bastante esse cabelo com a escova Antes de vir com a prancha E eu dei preferência a escovar o cabelo com essa escova mais pequenininha E mechas finas Para que eu tivesse um alisamento perfeito Na hora da prancha, a mesma coisa Mechas finas, mas não muito transparentes Na temperatura de 230 graus, tá? E eu pranchei esse cabelo de 10 a 15 vezes Eu sempre tenho esse cuidado em relação à prancha Porque eu fico observando muito o cabelo da cliente Então, quando eu estou pranchando o cabelo Que eu vejo que o cabelo começa a voltar para a raiz É sinal que não é mais para estar pranchando esse cabelo Então, de 10 a 15 a 20 vezes A gente aí prancha esse cabelo dando um alinhamento Passando na raiz E puxando para o comprimento de 5 a 10 vezes Fui fazendo isso Mexa, mexa no cabelo todo Certo? Com maior cuidado e paciência A gente começou esse cabelo 10 da manhã E terminamos 3 da tarde Aí é o resultado do cabelo É... mostrando a vocês Com o cabelo já finalizado Com a prancha e tudo Eu estou expondo aí agora O cabelo dela esfriar A cabeça dela esfriar Para que a gente viesse lavar este cabelo novamente Que eu queria ver qual ia ser o resultado dessa vez Porque da primeira vez Não alisou Tá? Então aí eu fui molhando a cabeça dela Retirando o restante da progressiva que ficou no cabelo Por mais que eu tivesse deixado o produto no cabelo dela O cabelo não ficou pesado Vocês viram aí, né? No resultado depois da prancha Que o cabelo não fica pesado Essa progressiva não deixa os fios pesados Fiz a pós-química Com o comodrama da garota poderosa Massageando o cabelo dela por 5 minutos Enxaguei todo o produto E fui novamente aí Naquele passo a passo Da minha pré-secagem Que eu faço sempre Aí eu estou mostrando a vocês Como é que está o cabelo Depois que a gente lavou Melhorou bastante Saiu bastante a ondulação Mas vocês percebem Que ainda está com pequena ondulação Já chegando próximo da raiz Porque a gente não passa progressiva Na raiz da cliente A gente deixa pelo menos Uns 4 centímetros de raiz Tá? Para não vir a ver Descamação do couro cabeludo Aí eu comecei na pré-secagem Depois eu dividi o cabelo Para poder vir com a escovação Para finalizar esse cabelo Eu fiz a minha escovação simples Só secando o cabelo Com o auxílio da escova, né? Não caprichei dessa vez na escovação Porque não precisava mais E fui aí secando o cabelo Da cliente desse jeito, tá? Com o auxílio da escova E pranchando o cabelo Com mechas mais grossas Porque não tinha necessidade De eu fazer Mais uma escovação lisa Tá? E gente Foi um cabelo que deu um pouco de trabalho Mas o resultado foi muito satisfatório E foi no domingo Que a gente fez essa progressiva Esse aí é o resultado do cabelo Só escovado, né? Para vocês verem Como é que alisou bastante E aí eu fui para a prancha E já nessa segunda parte da prancha Eu peguei mechas grossas Eu pranchei o cabelo dela Com a prancha Na temperatura de De mais ou menos 180 graus, né? E pranchei todo o cabelo aí Para fazer a nossa finalização E o resultado Ai, meus amores Eu amei o resultado final Que ficou este cabelo O resultado foi um cabelo Bem alinhado Liso Com brilho sensacional Levíssimo Fiquei feliz pelo resultado A cliente saiu do salão Satisfeita, né? Foi um processo dessa vez Demorado Mas valeu super a pena Eu já tinha conversado com ela antes Do que tinha acontecido Da primeira vez que não alisou A progressiva que eu usei Não alisou totalmente o cabelo Como a gente esperava Mas essa O resultado foi sensacional Vocês encontram a progressiva Da Garota Poderosa No site da Manovin Que eu vou deixar aqui no link Para vocês Na descrição do vídeo E tem cupom de desconto Certo? Então é isso aí, meus amores Mais um vídeo E até o próximo vídeo Beijo, beijo Fique com Deus Tchau Que eu fui